Você quer emagrecer? Em 6 semanas você consegue! Saiba mais clicando no primeiro link da descrição ou dos comentários. O preço tá lá embaixo. Se você ama comer canjica branca e quer saber quantas calorias tem a canjica doce, continue assistindo. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. A canjica branca é uma comida típica do Nordeste Brasileiro, que acabou se tornando popular em muitas regiões do nosso país. Quando consumida sem grande mistura de substâncias doces no acompanhamento da receita pode existir benefício interessante à dieta alimentar. Isto porque a canjica representa ótima fonte de fibra dietética, além de conter baixos índices de colesterol e pequena taxa de gordura saturada. Também promove saciedade por longo tempo, ou seja, evita a chegada da fome. A fibra tem trabalho importante no sentido de normalizar o intestino contra grande parte das suas irregularidades. Fontes de fibras também devem ser consideradas na dieta, como a canjica, por exemplo. Na xícara média existem 4 gramas de fibra. A xícara com 165 gramas de canjica branca tem 119 calorias, medida que equivale ao copo médio de plástico, vendido nas festas juninas. Logo, ao consumir 3 copinhos em um dia de exagero, então o corpo ganha 400 calorias. Interessante notar que a grande parte de receitas doces com canjica é rica em sódio, o que pode prejudicar no objetivo de emagrecer. Se você está de dieta, evite os acompanhamentos muito calóricos, e não coma em excesso. Compartilhe essas informações. Compartilhe essas informações.